Essa informação não é oficial, é o que diz o presidente do comitê gestor da Copa. As obras da Arena da Amazônia estariam dentro do prazo estabelecido e a previsão de entrega é dezembro de 2012. Como essa informação não é uma informação oficial, nós não vamos alterar em nada o nosso programa de trabalho. Segundo informações divulgadas ontem pela mídia, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Rio de Janeiro e Porto Alegre seriam as cinco sedes da Copa das Confederações. Manaus, embora esteja com as obras do estádio adiantadas, teria ficado fora da lista. Para este ex-jogador, a notícia abalou os torcedores amazonenses. Foi com bastante tristeza, não só minha, mas acho que de todo o público amazonense. E acredito que eles perderam uma oportunidade muito grande de levar a Amazônia para todo o mundo. O anúncio oficial das sedes da Copa das Confederações só vai ser no dia 29 de julho. Mas para o diretor da Vila Olímpica, se essa for a decisão da FIFA, Manaus já deve pensar em outras possibilidades, como sediar os encontros dos sorteios da Copa de 2014. Bem, se o fato realmente aconteceu, se nós perdemos a vaga da Copa das Confederações, eu acho que o momento agora é de negociação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.